Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Aqui comigo tudo bem? Graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, hoje eu tenho uma receita pra vocês daqui ó Gente, é fácil, é barata e é gostosa Vamos fazer Bira essa receita? Vamos falar depois, tá? Ó, cebola recheada, né Bira? Sim Gente, vocês já fizeram? Vocês já viram? Ó, então vamos lá fazer, né? Muito bom Super fácil, gostoso Nós vamos usar cebola, orégano, pimenta do reino, sal, azeite, carne moída, aqui E papel alumínio Então Bira, vamos lá? Vamos Gente, olha, aqui eu lavei bem latadinho Eu lavei, descasquei, lavei bem lavadinho Pus na água e deixei mais de meia hora, uns 40 minutos Já abri duas aqui pra mostrar pra vocês, ó Agora eu vou abrir, ó É, pra vocês verem Que é fácil, dá pra fazer Tem época que cebola é muito barata, né Bira? Sim Fica muito legal mesmo, ó Eu vou fazer isso aqui, ó, com a cebola Vocês podem fazer que dá certo, ó, tá vendo? Vocês vão abrindo assim, ó Bem o miolinho É E lembrando, pessoal, receita boa Se vocês gostarem, não esquece de deixar o like aí pra ajudar o canal E se for novo por aqui, se inscreva e ativa o sininho Que todo dia tem uma receita melhor que a outra, né Mãe? É verdade E com muito amor, carinho, eu vou e pesquiso, vejo e faço pra vocês Gente, meu olho já tá ardendo um pouquinho O meu não tá tanto de óculos Olha Então fica meio de longe Ó Aí a gente vai com a colher, ó Não tem erro, né? Ó Mas é um choro gostoso, né? É Gente, nós gostamos disso, né Bira? A delícia que a gente vai comer depois, né Mãe? Hum Pra quem gosta de cebola Tem época que a cebola tá tão barata, não é verdade? Nossa E olha, é diferente, é fácil E é bom fazer com essas grandes, né Mãe? Fica bem recheadona Gente, vocês não precisam ter medo que dá certo Mesmo que vamos supor que ela abra aqui O papel do meu segura, viu? Mas procura não abrir, né Bira? Isso Ó Ó Não tem erro Pronto, ó Tá vendo? Tá abertinho É É fácil Aqui depois eu ainda vou melhorar Olha E essa cebola aqui A gente aproveita Pra temperar a carne, né Bira? Sim Ó Vou fazer mais uma E depois eu volto depois É fácil, fácil E olha Gostoso Olha E o quilo de carne moída Aí o que que eu vou fazer Vou vir, ó Com um pouquinho de orégano Ó Que não pode faltar Faltar pra mim Pimenta do reino também Ó Sal A gosto Mas não põe muito Né Bira? Sim Ó Que se ficar salgado Não fica legal Vou deixar aqui Vou pegar Tá vendo a cebola que sobrou? Vou pegar um tanto dela assim, ó E vou, ó E vou, ó Fazer isso aqui, ó Vou aproveitar E a outra Vai pra salada, né Bira? Gente Mas vai ficar boa essa receita Vai ficar o ó Do borogodó Porque o Bira gosta de cebola, né Bira? Olha Fácil Gostoso Diferente Deixa eu tirar essa daqui Que não tá bonita Ó Gente E a gente tem que aproveitar tudo Não é verdade? Porque É E é um prato gostoso Você faz uma dessas É pra cada pessoa, né Bira? Nossa É, então É uma mistura É Uma mistura completa Ó Vamos picar assim Vamos colocar Aqui Tudinho Ó Vou tirar essa tábua aqui Se o tempero Vocês quiserem pôr cebolinha Vocês podem pôr Não é verdade? Agora Eu vou mexer com a mão Porque a minha mão tá limpinha Ó Lavada semana passada Ah Gente, ó Agora eu vou vim Ó Com azeite Pra dar um sabor especial É Ó Gente, o bom é que a carne moída Fica bem molhadinha Pra a cebola Cozinhar por dentro também É verdade Olha só Como isso fica bom Se vocês quiserem pôr cheiro verde Também, né Bira? Pode colocar Deixa eu experimentar Se tá bom de sal Acho que um pouquinho mais de sal Pouca coisa Olha Que facilidade, né? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai vim Com a cebola E colocar aqui dentro A carne moída Pode colocar bastante, né Bira? Até a tampa É Ó Que depois O que vai acontecer? A gente vai pôr o papel alumínio E vai segurar Né? Sim Ó Olha só Que bacana Peraí Bira Depois eu dou uma arrumadinha Viu Fih? Sim Ó Que a gente fica com a mão Caba Né? Ó Não tem erro, né Bira? Não Olha Ai que delícia Isso aqui Olha Super fácil de fazer, né Bira? Muito fácil, gente Não tem erro Lembrando Eu deixei meu forno Já esquentando Viu? A 200 graus Olha só Pronto Sobrou essa carne moída Sobrou Eu refogo Faço outra coisa com ela Não é Bira? Vou lavar minha mão Peraí Gente, lembrando Não deixa de fazer, né Bira? Não Não deixa, gente É Porque fica bom E é gostoso Ó Deixa eu desopar Aqui um pouco Ó Agora eu vou vir com o papel alumínio Peraí Vou ver mais ou menos o tamanho delas Ó Cortar aqui Ó Não tem erro Ó Ó Ó Foi pequeno, Bira, o papel Tá bom Não Não Não, não Ó Ó Ó Ó Ó Ó Vou fazer isso aqui Ó E vou colocar aqui Deixa eu fazer mais um Peguei a tesoura Tudo pra cortar No final Né? Ó Ó Ai Eu não Eu corto já Olho mesmo Sabe? Não cio pra fazer coisa Ó Ó Vamos enrolar todas elas assim Aqui Aqui Peraí Gente, não tem erro Ó Ó Olha só que fácil, né Bira? Muito fácil Gente Ó Agora eu vou dar uma paradinha pra arrumar certinho E já já eu tô de volta Beijo Gente, elas estão prontinhas aqui Agora eu vou levar no forno É E depois que eu levar no forno Vou deixar Uma hora Uma hora e pouco E já já tô de volta Gente, ficou pronta a nossa cebola Olha aqui Deixa eu desligar Ó o cheiro Né Bira? Tá um cheiro bom aqui, gente Nossa Olha só Isso aqui Meu Deus Chega aqui, Bira Ó Eu vou abrir uma pra mostrar pra vocês Viu? Essa daqui Olha Olha que cheiroso, Bira Olha isso aqui Gente Agora Eu vou abrir todas E já já eu volto pra mostrar pra vocês Tá bom? Beijo Beijo Olha isso aqui Nossa Até choro, Bira, né? Pessoal, senta o dedo no like Se inscreve Ativa o sininho aqui Olha Essa aqui tá bom demais, né Bira? Tá desmanchando Eu deixei uma hora Eu deixei uma hora no fogo No forno, né? Olha isso aqui Olha, 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 Bira Ó Vocês tão vendo eu cortar, né? Peraí que eu vou mostrar Olha Olha como desmanchando, gente Olha Isso Fica adocicado, né Bira? Eu quero experimentar a primeira cebola Hum Gente, olha essas, ó Hum Hum Nossa Bira Hum Vem aqui Você que adora Vamos experimentar Vamos lá Vamos ver, gente Vamos ver se ficou bom É Pega a cebola A cebola Olha lá, ó Cortei já lá Deixei lá pra você Hum Olha isso Hum, tá quente, ó Não fica bom? Hum Ó Bom demais Muito bom É de comer chorando, gente Olha, espero que vocês façam Se vocês fizerem Eu tenho certeza Mas certeza absoluta Que vão amar Porque a cebola lá Fica adocicada, né Bira? Adocicada Desmancha na boca É verdade Super fácil de fazer Gostoso Sim Se vocês não quiserem fazer esse recheado Só fazer ela mesmo Fica bom, né Bira? Só embrulhada no papel alumínio Gente, mas faz Beijo, meus lindos Minhas lindas Amo vocês Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau Mua Mua